E quando você chegou ali para fazer isso, imagina, assim, tinha um mega de um histórico gigantesco, porque a Faculdade de Medicina da USP tem o quê? Quantos anos? 60? Sei lá. Eu sou da Faculdade de Saúde Pública, que é doutorada da rua. Ah, de Saúde Pública. A gente tem 100 anos, a Faculdade de Saúde Pública. Teoricamente, você teria 100 anos de histórico, né? Exatamente. Então você... E a partir dali foi quando vocês começaram esse processo. É, o grande desafio é ter esse dado digitalizado. Ah, então isso que eu ia perguntar. Como que foi esse comício ali? Vocês trabalharam mesmo com o histórico, digitalizaram isso? Como que foi essa... Nós atuamos em várias frentes, né? Existem dados aí de qualidade digitalizados no Brasil públicos. Por exemplo, dados de nascimento e dados de óbito. Tá todo o nascimento, no Brasil basicamente todo o nascimento é registrado e são coletados um grande número de informações desse bebê, né? O peso desse bebê, a idade gestacional da mãe, a escolaridade da mãe, etc. Então isso aí já é coletado há várias décadas de todo o bebê que nasce no Brasil. E o óbito também, tá? Então a pessoa vai a óbito, tem uma causa básica de óbito, né? Que é a causa que iniciou, a cadeia de acontecimentos que levou ao óbito. Tem a escolaridade da pessoa que foi a óbito, tem a raça-cor, tem idade, etc. Então, por exemplo, uma pesquisa recente que fizemos ano passado, vi uma parceria com a Prefeitura de São Paulo. Eles conseguiram passar para nós os dados de todos os bebês que nasceram em São Paulo e se esses bebês, cada um desses bebês, foram a óbito no primeiro mês de vida, tá? Que a gente chama de mortalidade neonatal. Aí fizemos o quê? Desenvolvemos algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, depois eu defino direito o que é machine learning, inteligência artificial, mas desenvolvemos algoritmos para aprenderem, dado a característica do bebê, qual bebê vai acabar morrendo no primeiro mês de vida. E nós desenvolvemos algoritmos e aí falamos o quê para a Prefeitura? Ok, me traz dados do ano seguinte, não conta para a gente o que aconteceu com cada um dos bebês, o algoritmo vai ter que acertar e depois vocês contam para a gente se eles acertaram. Acertaram quase que perfeitamente. Eles aprenderam com os dados lá atrás que tinham informação, aprendeu a regra, isso é machine learning. Algoritmos aprendendo regras a partir de dados, a partir de exemplos. Então, os algoritmos aprenderam lá atrás as regras para saber, ó, um bebê com essas características, com esse peso, com essa idade gestacional, com essa escolaridade da mãe, nascido aqui, não sei o quê, não sei o quê, tem um risco de a óbito no primeiro mês de vida de 1%, por exemplo, se ele não tiver risco. O outro bebê é 97%. Então, ele foi aprendendo ali, trouxemos dados novos, o algoritmo teve que ir falando, ó, esse bebê aqui, pelo que eu aprendi lá atrás, 97%. Esse aqui, 89%. Esse aqui, 1%. E aí fomos lá e checamos o que de fato tinha acontecido com esses bebês e era quase perfeito. Caramba. É que aprende o padrão, né, que a gente fala, né? Exatamente. Tem um padrão ali que é... Vai aprendendo a interação complexa de fatores, né? Na área da saúde, em geral, a gente não tem resposta simples, tá? Não é tipo, ah, o bebê nasceu com 2.300 gramas, ele vai morrer. Não é assim que funciona. Mas se tem 2.300 gramas, nasceu nessa região de São Paulo, a mãe teve idade gestacional de 33 semanas, baixa escolaridade, tal, índice de APGAR, que é outro indicador, tal, tal, tudo isso aqui foi interagindo de uma forma que leva esse bebê aí a óbito. Por isso que a gente chamava, antes, de estatística multivariada. Pra quem não entendeu, né? Uma coisa é você tomar a decisão baseada só numa coisa, o peso do bebê. Aí você vê que aquilo ali não funciona, quando você começa a testar. Aí você coloca uma outra variável, aí você coloca outra, outra. Quando você coloca 10, você vê que melhora. Você coloca 20, você vê que melhora mais ainda. Só que, pra galera entender, né? Como que eu vou analisar 20 variáveis, galera? Isso é muito difícil. Porque a gente faz, na estatística, gráficos de correlação. Então, por exemplo, vai lá e relaciona o peso com o tempo de vida da criança. Isso aí tem um gráfico de correlação. Agora, imagina que você tenha 20 variáveis. Você vai ter que fazer A1 com A2, A1 com A3, A1 com A4, A1 com A5. Depois, A2 com A3, A2 com A4. Na hora que você olhar aquilo ali, o ser humano, cara, você ser humano, você não consegue ver nada daquilo. Você vai ver só um bololô de ponto. Não é isso, né? Exatamente. Ainda tem interação complexa das variáveis. Alguns problemas de saúde, por exemplo, é bom você ter sobrepeso. Pra outros problemas de saúde, é ruim. Então, a gente tem que entender, ok, essa pessoa com essa idade tem essa característica. Isso daqui influenciou negativamente aquilo, ajudou naquilo, ajudou naquilo. E a resposta é essa. Então, é muito mais complexo até do que ver o efeito conjunto de todas. Porque você tem interações complexas ali, principalmente na área da saúde. Exatamente. E isso é que esses algoritmos, na verdade, eles tratam maneiras de você tratar essa grande quantidade de variável. E hoje, quanto mais dado a gente tem, que a gente tem muito, muito mesmo. Você aí que está usando o seu reloginho aí, o que você está fazendo? Está gerando dado pra galera. Vai, continua usando, continua gerando aí. Batimento, pressão, sei lá, saturação, não sei se mede também. Glicemia, está medindo. Glicemia. Então, só isso já tem quatro variáveis. E eu dou aula dessa parte também. E o exercício mais legal que eu mando meus alunos fazer, porque, pra quem não sabe, quando você pega um monte de dado assim, você tem o que a gente chama de uma coisa chatíssima na matemática, que é a tal da matriz. Que é uma área da matemática, que é a tal da álgebra linear. E eu dou o exercício pros meus alunos, que é assim. Inverta uma matriz três por três. Aí eles gastam lá umas três folhas de papel. Aí eu falo, cara, três, né? Agora, vinte. Que é aí que ele fala assim, caramba, por isso que o negócio às vezes demora e tal, né? Então, é por isso que é legal você fazer, meter a mão na massa ali uma vez, pra fazer esse negócio. E acho que é por isso que... Eu não sei assim direito a história, não. Mas eu tenho quase certeza que foi por isso que o nome lá no começo era multivariada, né? Porque era relacionando essas múltiplas, né? Não eram duas, só três. Eram muito mais. Sim, começa a complicar muito rapidamente, né? Principalmente nos algoritmos hoje de estado da arte, né? Que eles estão procurando essas interações complexas. Então, você vai inserindo uma variável a mais, você pensa, uma variávelzinha a mais não, mas aí vai ter que entender toda a interação de todas as outras que estavam lá dentro com essa e como todas as interações mudam com essa chegada dessa variável nova. Então, é bem difícil mesmo e temos que valorizar o trabalho das máquinas aí, porque elas trabalham. Trabalham muito, trabalham muito. E rapidamente, né? Rapidamente, exatamente.